Oi, oi, meus queridos do canal Ângela do Lá Receitas. Tudo bem com você? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma delícia no canal. E já quero pedir para você, que não é inscrito ainda no meu canal, descer aqui embaixo, se inscrever e deixar like no vídeo. Bora lá, então, preparar essa delícia! Para preparar a nossa receita de hoje, que são iscas de frango, gente, bem crocante, sequinha e bem gostosa. E essa mesma receita você pode fazer com o peito de frango, com o peixe e até alguns legumes. Aí aqui eu tenho, ó, 650 gramas de peito de frango, olha só, que eu cortei assim, ó, compridinho, tá? Aqui, na verdade, eu peguei aquele sassame e cortei no meio, mas se o seu peito for aquele maior, você corta assim, ó, tá vendo? De compridinho. Eu não gosto de cortar muito fininho, porque senão fica muito seco. Bom, ó, assim. Aqui agora é só temperar, eu vou colocar sal a gosto, você coloca aí a quantidade de sal que você costuma usar. Massageia bem esse sal. Olha só, põe sal. Aqui também vou utilizar três dentes de alho, bem picadinho, para dar um gosto bem gostoso. E aqui também, nesse tempero, você pode usar o temperinho que você gostar de usar no frango, tá? Eu vou fazer esse hoje. Vou colocar aqui salsinha, que dá um gostinho bem gostoso. Vou colocar também um toque de orégano. E suco de meio limão, que dá um gostinho bem gostoso. Ó, vou colocar aqui. Até vou colocar suco de um limão. Esse meio limão aqui não tá com muito suco, não. E o limão dá um gostinho bem gostoso no frango, no peixe, né? Dá um toque bem gostoso. Além de tirar aquele cheirinho enjoado, né? E também vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Se você não usar azeite, você pode pôr óleo. Se quiser colocar cebola, você pode. Páprica, qualquer tipo de pimenta. Aqui vou massagear bem e deixar marinar. No mínimo, uns 30 minutos. Você pode fechar, tá? Aqui com papel filme, ou também colocar numa vasilha que tenha tampa e deixa na geladeira. Quanto mais você deixar marinando, mais saboroso fica. Vou misturar bem e deixar marinar o meu aqui. Frango já bem marinado, bem saboroso, bem gostoso. E ele fica assim, ó, meio esbranquiçadinho por conta do limão, tá bom, gente? Agora aqui, ó, vamos empanar. E eu vou fazer de um jeito bem rapidinho com vocês. Fica bem prático. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de rosca. Inclusive, eu tenho farinha de rosca aqui no canal caseira, tá? Que eu fiz com o pão. Vou deixar aqui na descrição. Aqui, ó, nessa outra tigelinha, eu tenho um ovo. Que eu coloquei meia xícara de água e uma pitadinha de sal. Aí bate bem só pra ele ficar assim, ó, mais fluido. Fica mais fácil. E também rende mais, né, o ovo. E nessa outra, eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. O que a gente vai fazer? Primeiramente, precisamos passar aqui na farinha de trigo. Eu vou pegar as iscas, ó, e vou colocar todas assim, ó, aqui dentro. Vou colocar todas assim, ó. Coloca elas soltinhas, vai pegando com a mão e vai colocando. Se você quiser passar um a um, pode passar, tá? Mas essa maneira aqui, ó, é a mais fácil. Coloca uma quantidade, assim, mais ou menos a metade. Vou tampar, você precisa, assim, de uma tigelinha com tampa que feche bem. Ou também pode ser num pacotinho plástico, tá? Até um potinho de sorvete serve. Fecha bem. Deixa eu colocar bem no meio aqui pra vocês verem bem. Fecha, ó. Certifica que fechou bem. E aqui é só balançar. Balança pro lado, ó. Aqui você vai ver quando você abrir aqui, vai tá tudo envolvido pela farinha de trigo. Fica bem mais fácil do que passar um a um, né? Isso você pode fazer com qualquer empanado que você for fazer. Vamos abrir aqui pra ver. Aí você abre, ó. Tá vendo? Ela mistura bem rapidinho. Aí, ó. Aqui eu vou pegando. Só dá uma balançadinha pra sair o excesso. Ó, ficou bem. Passa aqui nesse ovo. E já vai jogar lá na farinha de rosca. Dá uma escorridinha. E vai ali pra farinha de rosca. E na farinha de rosca vai fazer a mesma coisa. Balançar a tigela, que ela vai sair também toda bem empanadinha. Olha só. Só é importante tirar aqui o excesso. Passa aqui e já joga lá. E eu já vou fazer aqui com vocês com a farinha de rosca. Pra vocês verem como fica bem mais fácil. Deixa eu pegar um paninho aqui. Pra mim limpar a mão. Ela vem aqui, tampa. E balança. Balança bem pra entrar bem a farinha. A farinha de rosca. Ah, e também que você pode usar a farinha panko, tá? Fica uma delícia também. Olha só, gente. Empanadinho. Agora reserva num prato e já já a gente vai fritar. Com as iscas todas empanadas, agora é só fritar. Vocês gostaram desse jeitinho que eu faço? Vocês já fazem assim? Já deixa aqui no comentário pra mim, tá? Ai, já fazia assim. É bem prático. Ai, eu não fazia. Agora eu vou começar a fazer... Aqui eu já tenho, ó, arrozinho cozinhando. Vocês sabem, né? As minhas receitinhas aqui, todas eu faço pra minha família. Óleo bem quente. Coloquei numa panelinha assim, ó, menor. Que daí vai menos óleo. Aqui foi um meio litro, mais ou menos, de óleo. Óleo sempre fritinho. Fritinho não, gente. Bem limpinho. Ai, gente do céu. Óleo bem limpinho. Pra poder ficar bem gostoso. Vai colocando aos poucos. Com todo cuidado. Sempre utiliza, assim, alguma coisa, né? Uma escumadeira, alguma coisa pra colocar. E aqui, ó, é só deixar fritar até ficar bem douradinho. Eu não gosto de colocar muitos, senão acaba baixando a temperatura do óleo. Aí encharca, né? Vou colocando assim, ó. E ele frita bem rapidinho. Os meus aqui já estão fritinhos, ó. Eu gosto eles assim, ó. Não tão escuros. Eu já vou escorrendo e colocando aqui num prato com papel toalha. Pra escorrer o excesso da gordura. Fica bem sequinho, gente. Precisa ver que delícia. Só que, ó, pra um aperitivo, né? Pro almoço. Dá pra usar aí um molhinho. Fazer um molhinho com maionese. Ou aquele molhinho de alho. Fica uma delícia, gente. Muito, muito bom. E aqui é só repetindo, ó. Colocando mais. Até fritar todos. Aí a quantidade também você faz conforme o número de pessoas. Dá pra congelar ele assim, ó. Já empanadinho, que facilita bastante. E como num passe de mágica, está pronto, ó, gente. Que delícia. Fritei todos. E olha só como rendeu. 650 gramas de frango. E fora o que a gente comeu ali na hora que eu tava fritando. Que a gente comeu alguns. Que isso aqui você vai fritando. Vai soltando um cheiro maravilhoso, gente, ó. Fica bem fritinho. Aí decorei o prato aqui com tomate. Um limãozinho, pra quem gostar. E olha. Ele fica bem, ó. Fritinho por dentro. Não fica cru. E essa casquinha crocante aqui, gente, ó. É super saborosa. Aí eu aproveitei e já fiz um molinho. Coloquei maionese, ketchup, misturei e salsinha. Aí você vem aqui, ó. E chucha, ó. Aqui, ó. Isso aqui com uma cervejinha, gente. Um suco, um refrigerante. Fica delicioso. Façam aí, ó. Eu tenho certeza que a família de vocês vai adorar. E eu já tô salivando, ó. Que delícia, gente. E já vou pedir pra vocês compartilhar esse vídeo com as amigas, com os amigos no WhatsApp, tá bom? Pra todo mundo poder fazer essa receitinha maravilhosa. E também conhecer o nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, já desce aqui embaixo, se inscreve e deixa like nesse vídeo, gente. Que esse vídeo é super prático e maravilhoso para o dia a dia. Um beijão e até a próxima receitinha.